Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Com o Sr. Helio está tudo bem? Graças a Deus, agradecendo ao nosso Deus pelas bênçãos recebidas e pelos sofrimentos que o Sr. Helio passa, mas estou com vida, estou feliz. Meus amigos, peço a Deus que abençoa cada um de vocês. Assista esse vídeo, preste atenção, do início ao fim, para vocês verem uma situação, né? Amém? Rogo a Deus que abençoa você, sua família, sua parentela, que o nosso Deus possa estar te abençoando. Vai lá, se inscreva no canal do Sr. Helio, dá um legalzinho para o Sr. Helio. Olha para a situação aqui, ó. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui, antes de eu começar o trabalho. Não prometo para vocês que vai dar certo, né? Não estou prometendo que vai dar certo o meu trabalho. O que acontece? Chega um enxame pequeno aqui, chega um enxame pequeno aqui no apiado do Sr. Helio, Aí vai tomando as rainhas das caixas, ó. Aqui já é uma rainha bem aqui morta, ó. Não é agressiva não, olha aí, ó. Vai chegando a rainha e tomando, ó. Aquela caixa lá, a cama vai mostrar, certo? Pronto, já tomou. Essa aqui já tomou. Depois eu vou mostrar mais quantas, Sr. Helio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, que elas já tomaram. Só nesse apiado aqui, para lá foram cinco e aqui duas. Ó, eu não prometo que vai dar certo não, mas eu vou tentar aqui fazer uma alternativa aqui, ó. Quer ver? Preste atenção. Nós já tiramos oito rainhas. Já mostrei uma para vocês aí. Agora, ó. Aqui no meu município, Buritirama, na Bahia, está com sete meses sem chuvinho. Olha para a mata aí, ó. Aí, um que está o sabichão aí, que diz que está a trabalhar com a abelha, fica dizendo coisas, chamando até o seu Helio de burro. Mas não tem nada não, você já chamou, está bom, né? Olha aí, ó. Eu vou tentar aqui, olha, elas tomaram essa abelha. Vou mostrar para vocês. Olha aí, com o meu mel todinho, ó, da melgueira. Tinha mel, ó. Então, o que é que eu quero fazer? Eu vou tentar que as abelhas desçam para o ninho, que elas tomaram essa noite, para a gente ver se tem mais rainha, ó. Então, as abelhas, com certeza, se elas não for embora, elas vão descer. Para ver se tem mais rainha aqui, ó. Então, ó. Neste instante, eu vou mostrar mais água para vocês. Aqui no vídeo, vai olhando, ó. Se elas descer, tudo bem. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Pronto, ó. Ó o bolo delas aqui, matando a rainha. Ó, vamos chegar lá? Vamos? Bora, ó. Brigando, ó. A rainha está aqui dentro, ó. Elas matando, sofocada, olha. Vocês veem aí como é que é o fenômeno. Trabalhar com abelha no Nordeste é tão difícil, tão difícil, que só não desanima mesmo. Cheguei na rainha aqui, ó a rainha aí, ó. Olha aí, elas matando aí, ó. Brigando, ó. E não é outra rainha com outra rainha, não. É uma operária, as operárias com a rainha aqui, ela, ó. Peguei ela aqui para mostrar para vocês. Peguei. Parece que ela está morta. Tá não, está andando ainda. Olha ela aqui, ó. Olha aí, ó. Certo? Agora, eu vou botar a rainha onde, senhoras? Vou segurar aqui na mão. Vamos ver se tem mais. Pronto. Aí já foi uma, né? Ó. Eita, seu velho. Bagunçou o macaco dela, não? A rainha está aqui segura. Essa não serve, porque já está mais matada, né? Deixa eu botar ela aqui no chão para ver se ela for. Não, amor. Já está ruim, ó. Olha aí, ó. Olha o tamanho dessa rainha aí. Beleza de rainha, ó, hein? Mas elas mataram, olha aí, ó. Então fica tomando a rainha das caixas e matando, ó. Brigando, ó. Esse macacão, senhoras, está precisando de outro. Você já não tem dinheiro para comprar. Ei, meu pai do céu. Mas está bom. Ó, vou tornar a pôr mais aqui para ver se tem mais, né? Essa caixa aqui foi embora. Não tem. Pronto. Então, só nesse enxame aqui, nós tiramos oito e mais duas, dez, né? Pronto. Elas estão andando aí, ó. Agora, se tem mais, não sei. Deixa quieto aí. Vou mostrar para vocês o prejuízo que elas já me deram. O cama vem para cá. Chegou. Vou tirar a melgueira aqui, que estava com a melgueira e alimento. Aí, olha o ninho, ó. Olha o tanto de alimento, ó. É fome? Não. Olha o tanto de cria nova, ó. Estava puxando. Olha o tanto de cria nascendo aí, ó. Olha o tanto de comida em roda, né? Mel não tem porque elas já comeram. Olha mais, ó. Olha o tanto de comida, ó. Alimento. Certo? E aqui perde tudo, ó. Ó. Ah, senhor, você tem que ter botado lâmina de cera, senhor, para elas puxarem. Isto aqui é o quê? Puxando aí, ó. Então, essa foi uma que foi embora. O câmara vai me seguir. Foi embora não. Elas correram. Certo? Ó aqui, essa que eu estou mexendo agora. Olha lá, ó. Olha só bem. Já foi fazer dois bolos lá, ó. Olha lá na gaia, lá outra. Então, sinal que tem mais rainha. Certo? Vamos lá. Calma, Michel. Pronto. Chegou aqui. Ó. Essa daqui foi embora, ó. Elas tomaram. Que era do pobre do Nucco, né? Tomou essa. Tomou essa. Tomou essa. E mais. Levantando aqui. O negócio anda aqui dentro, ó. Dentro da parte do seu hélice. Ó. Calma bem atrás do seu hélice. Tomou essa. Tomou aquela lá. E essa foi hoje, ó. Aqui, ó. Já tomaram essa. Então, é difícil demais, ó. Imagino vocês. Dá uma olhadinha, ó. Aqui, ó. Nesse tanto, eu vou dar a dica pra vocês, ó. Vou descer no ninho. Pra gente ver como é que está o ninho. Olha. Aqui tem um quadro, senhor. Aí. Esse aqui não sai, senhor. Tá colado, senhor. Esse aqui sai, senhor. Olha, ó. Comida aí até as horas, ó. Tem comida, ó. Tão de pó ali, ó. Que vai ter que derreter. Aí, assim. O que você tem que fazer? Quando você chegar dentro do seu apiário, que tiver um bolinho pequeno, tire logo dali. Porque ele está caçando mais abelha pra fazer mais movimento, pra ficar grande e vai só tomando, né? Eu acredito que o prejuízo aqui vai ser de 80% nesse apiário. Porque eu não estou conseguindo pegar as abelhas. Então, o que você vai fazer? Leva pra casa. Derrete. Apura a cera. Porque uma caixa dessa, ninho, dá meio quilo de cera. Já serve pra você ir completando ano que vem, certo? Então, tá aí mais um prejuízo no sertãozão de Seu Hélio. Fica todos com Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos abençoando. nos dando força, paz, entendimento e sabedoria. Certo? Fica com Deus.